Que da hora O Toguro abriu as portas pra muita gente Muito, é uma oportunidade muito boa Eu agradeço muito a ele As oportunidades que eu tive Muita gratidão Eu não troquei uma ideia com ele assim Ele aparente ser uma boa pessoa É difícil você trocar uma ideia com ele Ele é uma boa pessoa Não consegue conversar muito com o Toguro Você tem que ligar pra ele Não dá, não tem o número dele Ele não gosta que liga pra ele não Vai lá na casa falar com ele Eu vejo ele mó fechadão assim Eu não atendo ligação É porque é muita coisa na cabeça dele Ele é bonzinho como pessoa? Ele tem um coração enorme Ajuda todo mundo Tenho só gratidão, não tenho nada pra falar mal dele Nunca escutei uma pessoa falando mal dele Não, é gratidão Só Deus me livre Eu acho que é porque É muita coisa na cabeça dele Você não consegue conversar com ele Você vai pra conversar com ele Ele daqui a pouco já saiu andando Você fica ali, ó Falando e ele já tá fazendo outra coisa assim, sabe? É tipo... Tem tanta coisa pra ele fazer ali no dia Nossa Ele deve se perder às vezes, né? Às vezes você vai tentar conversar E tipo, trava assim, sabe? Você fala Como que eu vou falar com ele? Ele é fechadão também, né? Na mansão que deu, tipo... Abriu as portas pra você fazer os clipes também Ou você já fazia antes? Já fazia antes Inclusive conheci Toguro Aquila Tudo em gravação Ah, em gravação Música do MCDN Música do MCDN Música do MCDN